Até o final da semana, a equipe da Delegacia de Homicídios deve partir rumo ao litoral. Policiais especializados vão auxiliar a Delegacia Regional de Parnaíba na investigação dos assassinatos recentes na cidade. São seis casos nos últimos meses, quatro deles de domingo até ontem. O grupo da Homicídios será comandado pelo delegado Barreta. A Delegacia Regional já está se sentindo sobrecarregada. O delegado Eduardo Ferreira já fez o comunicado ao delegado-geral, inclusive pedindo o auxílio. E o senhor secretário nos designou para que fosse até Parnaíba junto com a equipe especializada em investigação de homicídio para dar suporte necessário aos colegas que lá estão investigando e empreender toda a investigação específica ao crime de homicídio. A polícia já sabe que as últimas quatro vítimas eram direta ou indiretamente envolvidas com o tráfico de drogas. Além da elucidação dos casos, a Delegacia de Homicídios deve trocar informações com os policiais de Parnaíba para formar novos investigadores especializados nesse tipo de crime. É projeto da Secretaria de Segurança implantar núcleos da DH nas principais cidades do Estado. O que nós vamos passar é a experiência que nós já temos, a essencialidade de uma investigação de homicídio, mostrando os elementos essenciais, os elementos acessórios, a operacionalidade de uma investigação de homicídio, como ela começa, como ela termina. O que nós vamos passar é a experiência que nós temos,